Boa noite, o Telejornal começa hoje com uma notícia que chocou residentes de uma zona a leste de Toronto. Um casal de idosos, de acordo com vizinhos, Armando Cabral e Leonida Cabral, foi encontrado sem sinais vitais dentro de casa. A polícia está a investigar o caso. E agora o repórter Márcio Lourenço está em frente à casa. Muito boa noite, Márcio, Boa noite, Clara. Segundo vizinhos, o casal era soriano e tinha quatro filhos, dois homens e duas mulheres. O fato do nome de Armando aparecer na lista telefônica portuguesa daqui é também um indício que ele tinha ascendência lusa. Armando, segundo as pessoas que moram aqui no local, é aposentado e vivia sozinho com a mulher, a senhora Leonida Cabral, que foi declarada morta aqui no local. Um choque. É dessa forma que residentes da Lady Kirk estão tratando o que aconteceu nessa calma rua. Na porta da casa, hoje pela manhã, familiares desesperados. Ninguém até agora sabe o que levou à morte de Leonida. Ambos, segundo vizinhos, tinham 70 anos e moravam na rua há cerca de 40. Para esse casal de amigos, assassinato acompanhado de suicídio ou homicídio duplo são duas coisas impossíveis de imaginar. Não imagino nada disto, que era um casal que via muito bem e tinha dinheiro e ainda tinha problemas de vida. Muito bom, bom. Foi um homem que trabalhou no Rufo, ganhava muito dinheiro, parou de trabalhar talvez há uns três ou quatro anos. Estavam muito bons, não havia nada. A senhora acha que tem algum tipo de violência aqui nessa área que poderia colocar a vida das pessoas em risco aqui ou não? Não conheço nada disso aqui à volta, senhor. Até por acaso, que é um lugar muito quietinho. Não tenho ideia de alguém fazer esse. Havia ferimentos em ambos os corpos, mas a polícia não revelou a forma como Leonida morreu. Armando foi levado ao hospital sem sinais de vida e até agora o seu estado de saúde não foi revelado. As investigações continuam. Vizinhos também disseram que o casal estava sempre junto, andava de mãos dadas, nunca ouviram nenhum tipo de briga e era um casal muito prestativo. Voltamos agora aos estúdios com Clara Abreu.